Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Ivaneide hoje é advogada. Quando ela tinha entre 15 e 16 anos, estava com a sua mãe andando na calçada para visitar uma tia, quando de repente um carro desgovernado subiu na calçada e atropelou as duas. Infelizmente, a mãe de Ivaneide morreu quando chegou no hospital. E a Ivaneide teve uma experiência de quase-morte. Vamos conhecer a história dela? Ivaneide, boa tarde. Muito obrigado por você compartilhar conosco do canal Afinal, o que somos nós? A sua experiência de quase-morte, o seu aprendizado trazido para a vida por conta dessa experiência. Peço, por favor, que você se apresente e nos conte tudo. Muito obrigado desde já. Boa tarde, eu que sou agradecida e estou muito relaxada, estou muito feliz por fazer esse primeiro relato na minha vida e feliz por conhecê-los e levar ao conhecimento das pessoas uma experiência que, durante anos, eu estou com 64 anos. Essa experiência foi vivida, eu tinha 15 para 16 anos. Meu relato começa a experiência de quase-morte. Foi uma experiência vivida e eu acredito que várias pessoas já assistiram vários vídeos de outras pessoas e é muito mais comum do que a gente imagina. Mas, durante anos e anos e anos, eu mantive isso calada, não sei, para alguns familiares e para o primeiro médico que eu assisti depois que eu saí de um estado de coma, como vai ser meu relato, como tudo começou. Foi a única pessoa estranha que eu contei foi para um médico e isso me chocou até hoje, eu não lembro, ele com os olhos cheios de lágrimas. Porque não é uma coisa comum no médico, o médico é um profissional, ele tem que se manter sério, né, filho. E, quando eu acordei, quando eu saí do coma, quando eu relatei o que eu vou relatar agora, ele estava com os olhos cheios de lágrimas. Então, isso é muito interessante, eu acredito, para iniciar o meu relato. Então, é uma coisa que eu não levei a conhecimento de ninguém, porque eu acho que muitos fazem isso com medo de ser desacreditado, né. As pessoas acharam que a gente está criando a história, aquela coisa toda. E eu, assim, mas eu tenho isso tão presente, tão presente que é como se eu tivesse vivido alguns dias antes, uma coisa assim muito próxima de mim, tá. Tudo começou com um acidente muito grave, um atropelamento na calçada. Eu e minha mãe íamos para a casa de uma tia, e era cerca, assim, de duas, duas e pouco da tarde, um horário, assim, mais ou menos, como um de hoje, quase três horas, uma coisa assim. E, na calçada, um senhor perdeu a direção, um taxista, e subiu na calçada e nos atropelou. Ele subiu na calçada, derrubou o muro de uma casa, a parede de uma casa era um conjunto residencial, mas parece que as paredes eram fraquinhas, porque a violência, a velocidade que ele vinha, que era muito alta, né, o impacto foi tão grande que ele entrou dentro da casa e ficou dentro do sofá, em cima do sofá. Deus, não sei, tinham quatro crianças, a mãe tinha acabado de serar o chão, e os tinha colocado na cozinha, e não pegou nenhuma criança, as únicas vítimas foram eu e minha mãe. Minha mãe sofreu um traumático craniano, porque ela, com o impacto, o carro nos pegou de tina, ela subiu, passou por cima da casa, mas bateu com a cabeça no muro e veio a óculos chegando no hospital. Ela faleceu. E eu, nós fomos socorridas, naquela época, em 64, 40 e tantos anos atrás, né, 40 e poucos anos, quantos anos atrás, eu tinha 15, 49 anos atrás. Naquela época não havia tanto carro, poucos sozinhos tinham carro, aquele agregado horário, então não tinha ninguém em casa, quem nos socorreu foi um, pararam, o pessoal parou um ônibus e nos colocaram dentro desse ônibus e ele nos levou para o pronto-socorro. A última visão que eu tive da minha mãe, mas essa eu tenho muita noção de tudo o que ocorreu. Nesse momento, eu não estava em forma ainda, eu a vi e a vi dado o mesmo plano. Ela estava, as pessoas segurando, havia uma pessoa segurando ela nos braços, assim, e ela caída, desmalhada, né, ainda não estava morta, ela morreu quando entrou no pronto-socorro. E eu a vi no mesmo plano. Quando eu chego no pronto-socorro, eu já, chegando no pronto-socorro, eu já não me via mais naquele plano. Eu me via acima, era um pé de meio, dois metros, acima do meu corpo, eu passei a ter esse tipo de visão. Aí eu já estava entrando no processo de coma, isso me foi explicado depois, porque aí eu já não estava mais lúcida, não tinha. Eu sofri muito, estava muito, estava com a hemorragia interna, a peritona perforada, era muito grave, era muito grave. E tive cinco fraturas na bacia, o ilíaco encostou com a costela, então esmagoou alguns órgãos. E a preocupação era uma lesão do fígado. Havia uma série de sequelas mesmo, coisas muito graves. Eu fiquei, tanto é que ninguém acreditava que eu sobrevivesse. E aí eu comecei a ter as lesões, que não eram o tempo inteiro. Elas aconteciam, de repente parece que eu dormia. Aí eu voltava a ver. Eu assisti uma amiga minha, ela está viva ainda hoje, ela pode ser testemunha disso. Com essa eu conversei. Ela chegou, primeiro chegou uma tia minha com um tio, um marido, e ela chorava muito, 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 muito. Engraçado que eu não consigo relatar. A partir desse momento, eu não consigo relatar dor nem sofrimento. Isso é muito importante. Eu não relatar dor nem sofrimento, a parte de tudo aí. A única coisa que me incomodou, terrível mesmo, mas doía na alma, não era uma dor comum. Não era uma dor física, aliás, não era uma dor física. Ela doía muito, mas doía na alma, foi o choro, o sofrimento dessa minha tia. Eu me lembro que ela gritava, o que que aconteceu, filha? O que que fizeram com a minha filhinha? Ela era muito agarrada comigo, e ela chorando dessa forma. E eu... A única coisa, a dor, a dor era na alma, mas uma dor que não ia de paz, quando foi o único sofrimento que eu relato durante todo o período. Tudo, todo o período. É o único momento que eu relato que eu consigo relatar sofrimento. E aí foi muito doído. Tanto é que até hoje eu não consigo, eu me mantenho, eu rezo, eu peço a Deus para me manter inteira em qualquer... se eu só tiver que ir a um velório, um deputamento. Se não tiver jeito, eu tiver que ir. Normalmente eu não vou, não. Mas se eu tiver que ir, eu... Eu até tento falar com as pessoas, não sofro tanto, não, está bem, ele está bem, a pessoa está bem. Eu não falo da experiência, mas tento amenizar a dor das pessoas. E eu vi quando essa minha amiga, Thelma, o nome dela, nós fazíamos ginásio, na época era ginásio, né? Era ginásio, e ela estourava comigo. A Thelma estava com um irmão, com um curativo imenso, no joelho. Ela tinha acabado de socorrer, porque ele tinha tido um corte no joelho muito grave. Aí ela chegou perto para ver, assim, ela é minha amiga, ela estoura comigo, ela estoura na minha sala. E tudo isso eu via, eu via o curativo do menino, eu via de cima, de um cerro de dois metros, eu via tudo acontecendo, o cenário todo. Mas isso era sambu naquela época, era chamado sambu, nem existe mais, existe ela. Dali eu fui levada para um hospital. Onde minha mãe falecia, já estava morta. Quando eu cheguei lá, ela já estava morta. Eu não sabia de nada disso, não vi nada disso, absolutamente. Só foi com relação a mim. Eu continuei vendo, era um flash, não era o tempo inteiro. Aí eu via, quando aparecia que eu acordava, eu via. Mas não havia, é muito importante eu ressaltar isso, que não havia nada de misterioso. Era uma coisa como se fosse uma situação normal. Não havia. Se eu, olha, eu mantive isso anos e anos sem comentar, né, pelo menos abertamente, né, a não ser com pessoas de extrema confiança. E, quer dizer, porque não seria um relato normal, de uma coisa normal. Para nós aqui, na Terra hoje, não seria uma coisa normal. Mas, enquanto eu vivia aqueles momentos, era de uma normalidade. Eu me lembro que, no hospital, já nesse, no segundo, né, local que eu fui, eu tentava me comunicar com o meu corpo. Não havia mistério. Aí eu ficava brincando, tentava mexer com meus dedos, porque meu corpo era igualzinho lá de baixo. Era igualzinho. E aí eu tentava ver se eu mexia meu dedo. Eu estava paralisada lá embaixo. Em cima eu tinha toda a mobilidade. Aí eu tentava mexer com meus dedos. Meus dedos, eu me lembro dessa brincadeirinha que eu tentei com o meu corpo. Então, é isso que me dá essa certeza de que era muito normal, era muito comum. Entendeu? Para nós aqui na Terra pode ser um tabu, mas onde, no momento que aconteceu o promesso, era uma coisa normal. Aí, bom, e fiquei tendo esses flashes, até que, de madrugada, nesse hospital que eu estava, eu não teria condições de ser operada. Eu teria, eu estava com hemorragia interna, aquele plano perfurado, e eu não teria condições de ser operada. Eu teria que ir para um outro hospital aparelhado, preparado para uma cirurgia desse forte. Quando deu meia-noite, mais ou menos, um médico rondando, que ele fazia a ronda para ver os pais, não era dia dele, nada, mas ele morava lá do lado do hospital, e ele ia todas as noites ver todos os pacientes, estava todos em termo ali. Quando ele viu o meu caso, ele se apavorou, e ela tem que ser operada, ele entrou em contato com os cirurgiões, que eram proprietários dessa casa de saúde, e, bom, vou levar. Avisou meus parentes, o administrador do hospital, que eu estou impedindo, isso eu não vi, isso foi com a história contada depois, tá? Eu via meu corpo, via quando mexiam comigo, não era o tempo inteiro. Quando eu for me levar na ambulância, que me botaram na ambulância, e aí ele pegou, foi lá no quadro de Chaves, eu vou, e ele foi dirigindo, aí pediu uma das enfermeiras, quem se apresentava para o hospital, sob pena de ser demitida, né? Uma das enfermeiras, Irene, a quem eu sou muito agradecida, não está mais aqui, mas sou muito agradecida. A Irene foi, e não tinha o meu, que tinha conhecimento de enfermagem, segurou o lado do outro soro, e ele dirigindo a ambulância, me levou para esse outro hospital, esse outro hospital. Nesse hospital, quando eu, aí eu estava em coma declarada, era coma, coma mesmo. Isso, quatro horas da tarde, eram meia-noite. Aí, quando eu cheguei, meu pai já abalado demais, por conta da voz da minha mãe, quando a ambulância chegou, eu, eu não, não foi de cima, eu acordei, eu abri os olhos, falei com ele, falei assim, não chora, o pai estava muito desesperado, não chora, porque eu não vou morrer. Falei com certeza, ele disse que era impressionante a certeza, a forma como eu falei, e apaguei de novo, entrei no coma, e aí fui já levada direto para o centro cirúrgico, me aguardando lá, nesse momento eu assisti os procedimentos, quando cortaram o meu vestido, minha roupa não podia ser retirada, a roupa foi cortada, tudo isso eu assisti, me lembro nitidamente, cortando minha roupa, tirando aquilo, me preparando, quando me passaram, quando me pararam, alguma coisa toda, eu assistia, de repente, eu subi, eu falo num túnel, talvez influenciada pelos relatos, que eu já ouvi, mas só pode ser um túnel, que a gente conhece aqui, porque parecia que eu era sugada, não era com violência, nada não, eu subi num lugar, que as pessoas atribuíam um túnel, eu não vi parede, eu não vi nada, tá? Mas é um... mas você vai, você sobe, entendeu? E foi o que me aconteceu, eu senti que eu subi, nesse túnel, e aí cheguei, num lugar, num lindíssimo lugar, maravilhoso, lindíssimo, muita claridade, detalhe que era uma claridade, uma luz, que não o buscava aqui na Terra, como a luz aqui na Terra, e era imenso, mas era imenso, se existe céu, era o céu, tá? Era imenso, tudo era muito grande, tudo imenso, tudo muito grande, havia uma porta, havia uma porta oval imensa, tudo era desproporcional ao que nós conhecemos aqui, tá? Havia uma porta oval imensa, e... e eu... ela estava entreaberta, e eu consegui vê-la dentro, mas dentro havia milhares, 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 era infinito, eu me lembro que havia... eu não conseguia enxergar mais, e muitas camas, 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 muitas camas. Eu intuí, até hoje eu estava no hospital, porque eu intuí que aquilo era um hospital, e haviam três médicos me aguardando, esses três médicos eram homens imensos também, muito acima da média nossa, ele... e eu intuí que era médico também, eu intuí que eram médicos. E eu perguntei a um deles se eu ia passar por aquela porta. Um deles disse que não, que eu não ia passar, porque ainda não havia chegado a minha hora, eu ia convalescer ali. A partir desse momento, passou, não vi mais nada, e... acordei depois de dez dias no coma, e aí eu contei, foi aí nesse momento que eu contei, quando eu iniciei o relato, eu contei para o médico. Quando eu voltei, ele... eu voltei de madrugada, umas cinco horas, quatro a cinco horas, e ele veio, foi o primeiro médico que teve contato comigo, a enfermeira sim, mas o primeiro médico, sentou comigo, para conversar comigo, ele veio, todo... e aí eu contei para ele, aconteceu isso e isso e isso comigo, e aí ele ficou com os olhos cheios de lágrimas, mas também não me respondeu nada. Ele tinha chamado meu pai, tinha chamado minha família, esse mesmo médico, havia chamado minha família, e tinha tirado todas as esperanças. Ele disse, olha, no caso dela, e sem, vamos colocar, e sem um salvo, é muito grave, ele veio muito tarde para cá, e infelizmente você se prepara para o pior, foi o que ele falou para o meu pai, para as minhas tias, eles estavam lá, mesmo momento. Aí, tantos dias ele me chamava, eu era a obra-prima dele, aquele que... eu ria, ele brincava comigo até eu sair de lá, ele tinha um prazer ir lá me ver, ele brincava, essa é a minha obra-prima, então eu brincava comigo. Uma garota ainda, com 15, com 16 anos, uma coisa que me chamou a atenção, que você falou, e que outras pessoas já falaram, antes, é sobre como era difícil para você, onde você estava, sentir o sofrimento da sua tia, aqui. Você acha que isso interferia, inclusive, no que estava acontecendo com você? Sim. Sim. Foi a única coisa que me abalou, foi o sofrimento dela. Foi a única coisa que me abalou, porque nada me falava, nada me abalava, era uma plenitude do ser, eu não sei se todas as pessoas conseguiam passar isso, até hoje eu tenho na memória que foi o momento, é um paradoxo, mas foi o momento mais bonito da minha vida. Você tinha alguma ideia na cabeça do que aconteceria quando você morresse? Não, não, a ideia de morte era ruim, né, a ideia de morte era ruim, era triste, era triste. Então foi uma surpresa para você? Foi. Se tivesse que optar de voltar, não voltaria, se pudesse optar. Mesmo sendo uma surpresa para você, o que estava acontecendo, simultaneamente aquilo parecia tudo natural, conforme as suas palavras? Muito natural, muito natural. Parece que era o caminho normal, era a vida, né, porque a vida nossa aqui é de uma crueldade extrema, né, eu acho, muito pesada, muito pesada, o ar não era pesado, é engraçado, eu não sei se eu consigo transmitir isso, foi um momento tão pleno de felicidade, felicidade de vida que não existe aqui na Terra, um momento, eu nunca vivia um momento tão pleno. Você diria que você já sabia que seria assim? Não sei, não, se eu não posso, se eu sabia que ia ser assim, não, o que me pareceu é que era o caminho normal, era coisa normal, não foi nada, oh, eu estou passando por esse lugar lindo, lugar maravilhoso. Essa imagem vem depois que eu voltei para cá, depois que eu me coma, aí eu tenho consciência que eu vivi um momento mais lindo, mas enquanto eu estava vivendo, era uma coisa natural, era o caminho natural, era a coisa natural, o que é que aconteceu. Tanto quando você estava vendo o seu próprio corpo, as suas amigas, a sua tia, quanto quando você foi para esse outro lugar maravilhoso, nos dois momentos parecia natural? Os dois momentos pareciam muito leves, uma leveza, uma leveza, uma coisa impressionante. Eu queria que você me falasse sobre os dois corpos, aquele que você via lá embaixo e aquele que você sentia ou via ter. Você sentia ou você chegou a enxergar de alguma forma esse corpo nesse outro lugar? Eu me enxergava. Eu me enxergava e enxergava o corpo lá embaixo. E como é que ele era? Idêntico ou era mais fluído, mais sutil? Era idêntico, só que aquele lá embaixo parece, não sei, parece que estava sofrido, estava, né, mas não era uma coisa também para... não era uma coisa que me incomodava. O meu conceito de morte mudou totalmente a partir dessas experiências. Eu tinha 15 para 16 anos. Naquele momento você percebeu que você estava morta? Não, não, achei que estava viva. Mas você estava viva, mas estava em dois lugares ao mesmo tempo? É, é, em dois lugares. E isso não incomodou você? Não, absolutamente não, não incomodava. Você, conforme falou, de mexer os dedos, você até parecia que estava se divertindo com isso. Não havia o peso que a gente atribui aqui. Por exemplo, o peso moral aqui é muito grande, né, oh, está sofrendo, silêncio, oh, demonstrar sofrimento, não havia isso. Quando houve a demonstração de sofrimento foi o que me incomodou. Doía, mas doía, eu me lembro que doía, para que dor na alma? Foi uma coisa terrível. Quando você estava ainda no ambiente do hospital e você via o seu corpo, você via de forma indiferente ou você achava, que você tinha um certo apego ou você queria voltar para ele, pensou na sua família? Não, não, nenhum apego, não. Eu estava íntegra lá em cima. Você falou de uma plenitude. você chamaria também de um sentimento de pertencimento àquilo? Total. Isso é total, absolutamente. Era... A vida era mais vida. O que a gente espera da vida, o que a gente quer da vida, a beleza da vida, o amor, a simplicidade, a felicidade plena era ali, naquele lugar. Você tinha dois ambientes, que era quando você estava aqui no hospital, aí teve o túnel, ou vamos chamar de túnel, aqui, e teve esse outro segundo lugar. A pergunta que eu faço é, a plenitude que você sentia era a mesma tanto quando você saiu do corpo e ainda estava no ambiente do hospital, ou ela aumentou quando você foi para esse lugar maravilhoso? Não, eu acho que a plenitude era a mesma. Era a mesma. Ah, e detalhe, eu ainda, aí o que eu falo no padecimento, ali, quando eu via meu corpo, quando eu comecei a ver meu corpo, eu não tinha recebido nenhuma medicação ainda, eu estava chegando no hospital, foi quando eu comecei a ver meu corpo. Porque eu te falei, eu vi a minha mãe no mesmo plano, e depois não, depois eu passei a ver, que aí eu achei interessante também, porque era diferente, eu já estava nesse outro lugar, olhando, me vendo, e tal, era diferente. Eu tinha noção que era diferente, mas era uma coisa normal, não era uma coisa espetaculosa, ou, não, era uma coisa normal. Parece que o nosso corpo está preparado para ir para aquilo ali. Você disse que você perguntou para aqueles três seres que receberam você, se você ficaria ali, e eles responderam que você só convalesceria ali, e que voltaria. Se eu ia entrar, se eu ia passar por aquela porta. Onde que você convalesceu? Você ficou um tempo lá, ou naquele instante você já voltou e... Aí não vi mais nada. Quando eles me falaram que eu ia convalescer ali, que não havia chegado a minha hora, as palavras deles foram essas. Eu perguntei se eu ia passar por aquela porta. Aí um deles disse para mim, o que eu interpelei, ele disse para mim que não, eu não ia atravessar aquela porta, porque ainda não havia chegado a minha hora. eu ia convalescer ali. Eu ia convalescer antes da porta. Isso com certeza. A sensação de tempo você sentiu modificada? Não me recordo disso. Do nada, você acordou no corpo e deu um recado para o seu pai. Você falou, não chora que eu não vou morrer. Isso foi interessante também, né? Porque, por que eu falei isso para meu pai? Com tanta certeza. E sair do goma e voltar para o goma. Você, durante a experiência de quase-morte, você se lembra de ter contado isso para o seu pai, ou isso foi um relato feito a você depois pelas pessoas, pelo seu próprio pai? Não, eu vivi, eu lembro nitidamente. Eu, quando iniciei, eu falei, eu lembro de todos os detalhes, é como se eu tivesse vivido isso ontem. Você estava fora do corpo. Eu estava fora, naquela altura. Quando eu falei com ele, eu estava no mesmo plano. Eu abri os olhos e falei com ele. E voltei para o goma. E aí voltei a vir de cinco. Foi quando eu estava chegando no segundo hospital, que meu pai ainda não tinha me visto anteriormente. O pai estava cuidando da morte da minha mãe, das coisas lá. E ele estava no hospital me aguardando. Avisaram que eu ia para lá. Ele estava me aguardando. Aí, quando eu chegando nesse segundo hospital, onde eu fui operada, aí eu já terceiro, foi o Sandu, foi o pronto-socorro. do Sandu, eu fui para um hospital. Nesse hospital, uma hora da madrugada, eu fui transferida para a casa de saúde, onde eu fui operada. Nesse hospital, no terceiro, foi que eu acordei, voltei no mesmo plano, e falei com ele, não chora, que eu não vou morrer. Apaguei novamente, eu dei de coma novamente. e isso perturbou muita gente, todo mundo que estava ali, inclusive os médicos. Nunca deram explicação para isso. Porque não é comum ninguém sair do corpo voltado ao homem. Você disse que essa sua experiência, ela ocorria em flashes. Eu pergunto, você chegou a testemunhar o seu translado de um hospital para o outro, ou você só via quando você estava dentro dos hospitais? Não, eu cheguei, eu via quando estava a ambulância, eu ouvia a sirene da ambulância. Eu sabia que eu estava sendo levada. E o som parecia igual, ou ele era modificado, um pouco ralentado, ou embaixo d'água? Não, não, normal, é normal. Eu estava ouvindo normalmente, como eu ouvi minha tia chorando, quando eu ouvia a colega falando, eu ouvia normal, normalmente. Ouvia, não havia nada de normal, não. E você sentia algum cheiro? Cheiro? Não, não me lembro. Agora eu vou pedir para você descrever aquele lugar lindíssimo, que você viu com uma porta enorme, oval, mas você viu outras coisas também ali. Não sei, havia vida. Havia vida, era uma luz, muito grande, era muito grande, era um local imenso, tudo era imenso naquele lugar. O que que era esse tudo? Você via outros prédios? Eu acredito que sim, mas eu não via, não era como aqui. Era como aqui, talvez fosse, tanto é que eu intuí que era um hospital, que eu estava num hospital. A minha intuição o tempo inteiro era que eu estava num hospital, entendeu? Eu fui levada para um hospital, um lugar onde eu seria tratada. Você via o céu, você via árvores, tinha gramado, tinham outras pessoas? Não me lembro assim, tinha assim, distante, tinha alguma coisa, mas eu não me lembro se era gramado, se era... não me lembro. Mas tinha algumas coisas, sim, mas eu não me lembro nitidamente. Eu me lembro assim, próximo de mim, esses três homens, havia uma mesa e esses três homens me receberam. E havia essa... essa porta oval imensa, essa porta, eu não me lembro nitidamente dela, não tem nem nos castelos medievais que a gente imagina, aí não tem. Ela era imensa, a porta oval era imensa. E ela estava entreaberta. Mas se eles estavam diante de uma mesa, então eles já estavam dentro de um ambiente fechado? Não, eles estavam nesse ambiente de claridade antes da porta. e eu circulava, eu andava ali. Eu andava. E andava assim, não era maravilhada, não era... nada era espetaculoso, era como se eu esperasse, aquilo eu não sei. Mas era... mas eu andava ali, era uma sensação tão prazerosa, mas era tão bonito, mas tão bonito, um prazer, uma felicidade do ser, eu nunca vivi um momento de tanta felicidade. De alguma forma você sentia que já tinha estado lá antes? É possível, não me era estranho. Isso aí, isso realmente, não era estranho, era uma coisa normal pra mim. Era a sensação de pertencimento, você já fez essa pergunta, eu me sinto o tempo inteiro muito mais pertencente daquele lado que é aqui. E você diria que aquilo é fora do planeta Terra, é outra dimensão, como é que você define? É fora, não é aqui, é fora, porque aqui o arre é pesado, o arre é pesado, tudo é muito pesado. Você não sentiu o próprio corpo, o peso do corpo? Desde o primeiro momento que eu passei, eu vi meu corpo dessa altura, de dois metros, desde esse momento, eu não senti mais peso. O peso da vida, uma coisa que você tocou, o peso dessa vida aqui, nossa, não havia. Isso foi o que mais me marcou. E eu já ouvi alguns relatos de algumas pessoas dizendo que foi dada a elas a possibilidade de voltar ou não. No meu caso, não. Já disseram que eu iria convalecer ali. Se me fosse dada essa possibilidade, eu ficaria lá. Você se lembrava que você era a Ivaneide aqui no planeta Terra, você se lembrava do seu nome, você se lembrava da sua família, ou simplesmente você estava super bem resolvida e não se lembrava de nada, mas sabia que era a Ivaneide? Não, eu estava super bem resolvida, talvez eu não tenha nem parado para pensar, porque eu estava tão bem resolvida, essa já é a palavra certa, eu estava bem, as suas palavras certas, eu estava bem resolvida. não era uma coisa que eu tivesse que voltar, se fosse me dada a possibilidade de escolha, eu ficaria lá, porque não tem, a terra é pesada, é um horror. Você falou que o ar é pesado aqui, mas você respirava lá? Respirava. Você sentia que enchia os seus pulmões de ar lá? Não, não sei, eu não sentia que eu enchia meus pulmões de ar, não é? Não assim, mas era muito mais leve, apagou o corpo. A sensação era mais leve? Muito, mas muito, não que eu tenha feito explicitamente esse tipo de avaliação, mas a vida aqui na terra era muito pesada, era totalmente diferente daquilo lá. Você tinha uma sensação de fazer parte de tudo aquilo, uma sensação de unidade com tudo aquilo? Tinha, tinha, isso, isso, eu entendi. Quando você estava lá, o seu conhecimento aumentou? Não, 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 eu me sentia plena. O que havia fora aquela imagem que você via pela fresta da porta e a mesa onde estavam os três? Havia movimento, mas eu não me recorto, eu não vejo, eu me lembro de ter movimento, porque parecia uma cidade, parecia, mas era tão gigantesco, era um negócio tão gigantesco, e no localzinho, ali onde eu estava, eu me lembro nitidamente desses três olhos e a porta. E você via pessoas através dessa fresta na porta, nesse local que era muito grande, cheio de camas, ou você só via as camas? Não, as pessoas dormiam ali, as primeiras eu via, mas era infinito. E você via pessoas cuidando delas também? Eu não me lembro disso, eu me lembro das pessoas naquelas camas, estavam acamadas e era infinito, aquilo era infinito. Esses três homens, você consegue descrever as feições do rosto? Consegui, um parecia, eu me lembro nitidamente que era o da esquerda, parecia muito maciel, faleceu até agora há pouco tempo, parecia muito maciel. Todos eles eram muito altos, muito altos, e a testa muito grande, a testa, a testa, assim, um ar de inteligência, inteligente, inteligente, e eram austero demais, uma seriedade, mas muita bondade, não dava medo, não era... tinham um ar austero demais, muito inteligente, mas não eram... não havia maldade, eles eram extremamente bondosos. Você viu algo da feição dos outros dois, em particular, assim como você falou do primeiro? O do meio era branco, 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 alto, muito alto, todos eles, o terceiro também, todos eles tinham uma testa muito alta, eram calvos, todos muito calvos, assim, a testa alta, pareciam extremamente cultos, passavam isso, seres extremamente cultos, de uma inteligência rara, mas muito bondosos, extremamente bondosos. O terceiro, eu não me lembro da funcionalidade dele direito, só me lembro que ele tinha também a testa muito alta. Então, os três tinham feições humanas. Feições humanas. A conversa com esses três médicos, vamos chamar assim, desse local, era por telepatia, você via a boca deles mexendo? Era mais uma... engraçado que isso realmente não tinha me ocorrido isso, mas realmente era uma coisa meio telepática, não é? Eu parecia que eu falava, tudo que eu sentia era na mente. Tanto é que quando eu falei, quando eu olhei e passei que ia passar por aquela porta, não é que eu tenha, eu não me lembro de estar me olhando para eles, falando com eles, tá entendendo? Era uma coisa assim, era uma comunicação meio... quase da mente, uma coisa assim. Ivaneide, com certeza você perdeu a sua mãe, foi um acidente extremamente traumático. Fora o lado que naturalmente tenha mudado na sua vida por conta do acidente, eu pergunto se a sua percepção do mundo através dos sentidos mudou. Por exemplo, se você passou a ter o dom da premonição, se você sentia o sentimento das pessoas, eu sei quando uma coisa vai dar certo, quando não vai, eu atribuo sempre a Deus dar esse sentimento. De alguma forma você sente que ficou uma comunicação ainda, uma ligação, uma porta entreaberta com essa outra realidade ou com aqueles três médicos? Acho. Acho e ter experiência em um determinado momento da minha vida, eu já com 30 e poucos anos, eu sofri um acidente doméstico e tive uma dor terrível, terrível, teria que ser levada para o hospital, eu caí e bati numa superfície e me machucou, foi na coluna. E foi uma dor terrível, eu pedi que me sentassem e pela primeira e última vez. Eu me me comuniquei, eu fiz uma prece, pedi a eles, eles cuidaram de mim naquela época e que cuidassem naquele momento, eu teria que criar meus filhos, não poderia acontecer nada de grave comigo. e aí eu senti durante 20 minutos um formigamento de cerca de 40 centímetros, mais de 30, 40 centímetros no local, eu senti uns 20 minutos um formigamento, quando terminou, quando passou, eu não tinha nada, eu nunca tomei um remédio para dor. Mas também é um sentimento de que há uma coisa também, de uma comunicação, não é uma comunicação, eu não chego a falar com ninguém, eu não chego, é, é, sempre, é, é uma premonição, mas em tudo, isso ficou muito claro durante toda a minha vida. Eu passei a ter muito menos medo dos fatos, das coisas que poderiam correr, porque eu sempre faço uma consulta, meu Deus, vai acontecer, eu sempre atribuí a Deus, a minha fé em Deus é muito grande. e eu sempre atribuí a esses momentos todos que eu passei na minha vida uma dádiva de Deus, né, é o nosso, é o nosso entendimento aqui na Terra, né, então eu sempre entendi isso, eu sempre busquei, mas o engraçado é que eu sempre busquei nesse local, entendeu? Se vai acontecer alguma coisa, se não vai. Você sentiu a sua volta para o corpo? Não, não, quando eu acordei era diferente, eu percebi que estava em outro local, isso eu percebi, que eu havia chegado aqui quando eu acordei. Foi meio triste, foi meio melancólico, um sentimento de melancolia, de tristeza, por ter voltado. É, aí o que eu torno a te dizer, eu sempre gostei da vida, eu gosto da vida, mas naquele momento, o retorno foi pesado, foi pesado, aí eu voltei, beijo da vida, e foi melancólico, foi cristão, tanto é que eu falei logo para o médico quando eu acordei. Quando você estava lá, você, tanto no hospital quanto naquele outro local, você tinha uma capacidade de enxergar a toda a sua volta sem precisar ver o corpo, ou não? Eu acho que sim, porque eu tinha uma noção espacial maior, aumentada. A noção espacial, porque era tudo tão grande, como é que eu tinha noção para ver aquilo tudo, como é que eu conseguia, está entendendo? Medo da morte? Nenhum, 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 acabou, zero, impressionante, a partir desse momento. O que que nós fazemos aqui? Eu acho que é um aprendizado, eu tenho como um aprendizado, por que que eu tinha que voltar? Eu tenho um filho que gosta muito de estudar, ele é autista, e graças a Deus superou tudo, nós superamos, quando não havia diagnóstico, nós superamos tudo, ele é uma alma especial, que eu acho assim, é uma alma especial, não, minha filha não seja, também é, mas, eles dois gostam muito de estudar. E eu sempre tive, a minha casa, se eu te mostrar, um laboratório, nunca vi, porque eu experimento tudo, eu faço tudo, nas artes, eu pintei, tem uma pintura, que talvez, agora não tem possibilidade, minha filha está fazendo uma reforma agradeçoada, que ficou com a minha filha, eu estava preparando uma tela, eu estava fazendo uma preparação de uma tela, e é muito interessante, depois eu vou te passar, vou te passar uma foto dessa tela, aí uma prima minha falou, o que você está fazendo? Para, para, não faz mais nada, não mexe, não mexe, não mexe, aí eu, eu não consegui enxergar, eu estava preparando a tela, meu Deus, quando eu vi, tanto é que não está terminada, não tem contorno, não está terminada, eu parei realmente, eu não mexo mais nada, era uma luz justamente, a tal luz, eu não fiz, e Deus sabe, eu não fui, essa minha prima está viva, ela mora na Itália, e ela é louca por esse quadro, e ela pode dar o depoimento dela, entendeu, não foi ela que me fez parar de pintar, era a luz lá em cima, era a luz que eu estava fazendo, e a gente sempre trabalha, né, com luz e sombra, né, então eu fiz a luz, só que a luz ficou no meio, e várias almas subindo, eu vou te provar, eu vou te mandar essa fotografia, tá, e várias almas, caminhando para aquela luz, e tem um ser muito estranho, porque teria que ter sido desenhado com pincel, e eu não fiz isso, nada foi proposital, eu estava preparando a tela, e aí tem um ser caído assim, ele está caído assim no chão, um homem, e olhando assim para a luz, ele olhando, é impressionante, eu nunca mais mexi nada, o pintor que pinta, a gente se torna até chato, porque a gente vai lá e faz, e faz, e faz, e faz, e faz, o quadro nunca está bom, né, a gente se torna chato, porque o quadro nunca tem medo, esse eu nunca mais mexi nada nele. Quando você disse que você estava preparando a tela, isso quer dizer que, conscientemente, você não havia pintado aquele facho de luz, nem as pessoas subindo? Nenhuma forma, não, eu estava preparando o claro e o escuro, a sombra, luz e sombra, preparando o lugar que eu ia colocar luz, que era o céu, e eu ia trabalhar numa paisagem, tá, e a terra. Optei por um ocre marrom para trabalhar a parte de baixo, a parte da sombra, foi isso que eu fiz, eu estava preparando, eu não tinha consciência do que eu fiz. E como é que você interpreta isso hoje? Foi justamente aquilo que eu vivi, é impressionante. Qual o recado que você tem para todos nós? Ah, o recado que há muito mais, além do que a gente vive aqui, há muito mais, há muito mais a ser vivido, há muito mais, e que as pessoas não temam a morte, fundamentalmente, que não temam a morte, eu acho que é só um outro estágio que nós vamos viver, nós estamos passando, isso é o meu entendimento, a partir desse momento. E se alguém estiver em sofrimento, não chorem por aquela pessoa, vivam aquele momento com uma contribuição para melhorar a pessoa, não essa lamúria, eu acho que a lamúria prejudica muito, alguns sentimentos realmente prejudicam, eu já relatei lá atrás, o sentimento que eu tive, tá? Então, que não temam a morte, e que vivam plenamente o que nos foi dado, fundamentalmente, que não tenham medo, não temam a morte. Fundamentalmente, não temam a morte. Há muito mais, mas muito mais, além dessa vida aqui, dessa vida terrena, dessa vida pesada, sofrida, há muito mais. Isso eu aprendi, esse foi o grande aprendizado dessa experiência, que há muito mais após a morte. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho, que você sempre fica sabendo, assim que chega vídeo novo, saindo do forno, e se você teve alguma dúvida, ou teve uma EQM, e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinaloquesomosnos arroba gmail.com Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?